Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo que eu encontrei lá no canal do Fabrício Moura, né? O Carlinho Moura que faz um vídeo lá muito bem detalhado. Eu resolvi mostrar para vocês, ó, já deixei aqui uma solinha cortada, furada já, ó, e aqui, ó, no final dela fiz essa cavidade aqui dos dois lados e um furo, isso aqui, isso aqui é para você fazer biqueira, já deixei furado, a gente faz ele com quatro tentos e vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui o primeiro tento, ó, vamos dividir aqui no meio, a gente faz com quatro, mas passa dois tentos aqui, pessoal, acho que você pode fazer umas biqueiras mais reforçadas, né, onde você quiser usar uma biqueira mais reforçada, é esse modelo aqui, pessoal, é o botão completo. Passei os dois aqui no furinho que eu fiz, um em cima do outro, aí vamos fazer isso aqui, ó, vamos fazer um X neles, ó, para você ver dos dois dois lados, ó, fizemos um X, e aqui nessa voltinha que eu fiz, só vou amassar ela aqui para fazer o botão, ó, o nosso botão completo, não era para estar já assim amassadinho, pessoal, porque eu quebrei o meu tripé, hoje, ó, como eu estava tentando fazer esse vídeo, fui lá no centro, hoje comprei um outro, não é nem tripé, pessoal, é um suporte. Esse aqui eu acho que o mais difícil de trabalhar com ele, mas eu acho que vai ser um vídeo melhor porque ele vai ficar fora da minha mesa e não vai balançar mais. Feito esse X aqui, ó, vou começar com qualquer um deles, mas vou começar por esse aqui, ó, para dar umas passadas mais separadas, ó, vou pegar esse aqui que está lá por trás, passar aqui, ó, em cima de um, esse aqui passa em cima do que eu acabei de passar, ó, pego o próximo, faço a mesma coisa em cima de, do próximo aqui, ó, e o último, vou entrar com ele na primeira voltinha, ó, feito isso aqui, vai ficar nessa posição, eu vou ajustar aqui onde eu amassei, ó, ajustei aqui, onde eu amassei com alicate, vai ser, vou até subir mais um pouquinho, vai ser a altura do nosso botão que a gente vai fazer, ele tá bem amassadinha, né, feito essa passada aqui, o que a gente vai fazer, ó, ao invés da gente subir igual a gente faz normalmente, a gente vai passar outra vez de cima para baixo, ó, vou pegar esse, passar aqui, ó, passar aqui, ó, em cima desse, aqui ele costuma dobrar um pouquinho, vai com cuidado, ó, segura ele para baixo, pego esse aqui, passo em cima do próximo, ó, aí vou girando ele, pego esse aqui, passo em cima desse, ó, e agora o último é o que mais costuma dobrar, como não tem um para me passar a ponta mais, eu vou lá na primeira voltinha, ó, e desço ele, ó, de cima para baixo, ó, desço ele aqui de cima para baixo, vou só chegar um pouquinho assim, assim para facilitar a nossa passada, né, vai ficar em cima, essa passada aqui, ó, vai ficar em cima da primeira, ó, então aqui nós fizemos duas passadas para baixo, né, agora vamos fazer para cima, ó, vamos escolher também qual que é um deles, vamos escolher esse aqui, ó, vai passar embaixo desse, esse aqui vai passar embaixo desse, esse, às vezes está saindo um pouquinho do foco pessoal, é porque eu estou acostumando com esse tripé ainda, mas é, a gente vai acostumar com ele e não vai balançar tanto nossos vídeos, esse aqui, ó, vou passar embaixo desse, e o último, a gente vai passar embaixo da primeira voltinha, cuidado para não confundir, que não é esse, ó, a primeira voltinha, ou a segunda vai ser esse aqui, ó, você pula esse, ó, você vai passar em cima desse aqui, que a gente acabou de passar, pula esse e entra nesse aqui da frente, ó, para de rodar a suvela, fizemos isso aqui, agora vamos ajustar um pouquinho todos eles, ó, agora, é hora de você ajustar mais um pouquinho, ó, ajustamos eles, vamos, esse que a gente fez o xizinho aqui, vamos deixar, tentar deixar ele bem no meio da nossa trama aqui, ó, tá vendo, ó, vou puxar esse aqui, ó, porque ele não está deixando o xizinho lá no meio, aqui você ajusta um pouquinho, faz isso que eu estou fazendo aqui, ó, é o nosso botão completo, eu não conhecia ele, né, então, a gente fez duas passadas para baixo, agora fez uma para cima, você vai observar que a gente subiu os tentos, ele está todo saindo em cima da passada anterior, ó, sai em cima daquele, esse aqui vai sair também em cima desse, e todos eles vão sair desta forma, ó, para a passada seguinte, vai virar aqui a nossa peça e vai fazer o seguinte, ó, vai pegar qualquer um deles, também vai ficar por cima desse, ó, igual eu fiz na passada anterior, e a próxima passada, pessoal, é embaixo de dois, vou girar nela para vocês verem, que qualquer um que vocês pegarem, é a mesma coisa, mas para passar embaixo de dois, vai ser assim, ó, você vai pegar qualquer um deles, e, como ele está em cima aqui, ó, vou puxar ele um pouquinho para trás, para entrar nessa voltinha, como é embaixo de dois, é esse aqui, essa voltinha, e a ponta, ó, chega ele um pouquinho para trás aqui, e passa embaixo de dois, ó, a voltinha e a ponta, vai ficar desse jeito aqui, ó, e esse aqui vai ficar parado aqui no meio da nossa trama, ó, ajusta o outro um pouquinho, e já não preciso chegar mais para trás, porque esse aqui já dividiu ele, vou passar ele embaixo de dois, que é essa voltinha mais a ponta, ó, então, vamos lá, vamos passar aqui em cima de dois, né, onde a gente acabou de passar, ó, e passa embaixo de dois, mas um desses dois, pessoal, você tem que lembrar que é essa ponta, ó, aí vou pegar essa ponta, não preciso mais puxar ele para trás, porque esse aqui já fez isso automático, vou passar aqui, ó, em cima da ponta que eu acabei de passar, esse outro aqui, e entrar embaixo de dois, e dois, essa ponta que está solta lá, ó, passamos ele, então, embaixo de dois, e eles vão ficando parado, aí no meio, ó, vamos para o último tento, ó, para você não fazer confusão, que você tem que passar onde tem duplinha, que tem dois, os outros não tem, né, então, esse aqui, ó, que falta passar, vamos passar ele aqui por cima, como ele é o último, agora já tem a duplinha, ó, você vai dividir ela, é só dividir, ó, esse tripé não vai balançar, mas ficou mais difícil um pouquinho de trabalhar com ele, só a gente vai ter que acostumar com ele, né, dobrou aqui, não vamos deixar dobrar, aí fizemos essa passada aqui, que estão vendo que todos estão no meio, ó, vamos dar uma ajustadinha em cada um, no final, se for preciso, você ajusta todos, agora, resta uma passada aqui, pessoal, para a gente terminar o nosso botão completo, ele torceu aqui, eu gosto que essa passada aqui, ó, fica bem no meio aqui, que a gente vai dividir essas duplinhas que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo que ali tem uma duplinha, aqui tem outra, que a gente vai fazer também, vai escolher qualquer um deles, ó, vou escolher esse aqui, ó, que não passa no duplinha, você vai olhar aqui, ó, onde desceu esse, ó, vai ter um xzinho aqui, que você entra nesse xzinho, passando por baixo de todos aqui, ó, o meu tento tá um pouquinho seco, mas vamos lá, vamos passar no xzinho, subindo ele, vamos para o próximo aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa, ó, ele vai passar para o lado de fora desse, mas o xzinho vai dar dividindo a duplinha aqui, ó, a duplinha lá que a gente começou, então vamos passar nele, passamos, ele vai ficar um pouquinho levantado, mas no final a gente puxa com alicate, vai pegar esse aqui, ó, vai olhar para o lado de fora desse, e vai ver um xzinho, ó, entramos no xzinho, passamos por baixo de tudo, eu vi uma explicação do amigo lá, esse jeito de fazer esse botão completo, ele fica mais reforçado, pessoal, do que eu sou acostumado a fazer, e vamos para o último tento, vamos olhar o xzinho que vai dar no meio da duplinha, então duas vezes a gente separa essa duplinha, ó, separamos a duplinha, subimos ele também para cima, ó, subimos ele para ficar todo igualzinho, vamos dar uma puxadinha agora com alicate, cada um deles, ó, um, vamos puxar esse, ele vai acertar aqui, ó, dois, está meio seco, pessoal, por isso que está um pouquinho difícil de puxar, vou puxar ele, ele vai acertar esse, ó, vamos puxar o último, está vendo que ele está um pouquinho levantado, que é esse aqui, ó, agora, acertamos ele, vamos fazer isso aqui, ó, depois dessa etapa aqui, pessoal, está feito, o nosso botão completo, né, se alguém tiver dúvida, só lá no no canal do Fabrício Moura e vê ele bem detalhado, um detalhe aqui, pessoal, aqui está feito o nosso botão completo, está pronto, né, e, mas se o amigo quiser encapar ele também, nada impede que o amigo encapa ele e faça um botão bem bonito, então eu esqueci de pegar meu canivete, vou pegar um estilete que está mais próximo aqui para cortar ele, para mostrar para vocês, peguei o estilete que estava mais próximo e depois quero fazer um vídeo mostrando para os amigos aí o nosso tripé novo, né, pessoal, um tripézinho simples, pagamos aí cem reais, o outro quebrou, ó, vou cortar aqui, ó, vou cortar assim, pessoal, para ficar mais fácil, ó, esse é o botão completo que eu vi no vídeo do canal do amigo da Fabrício Moura, né, o Carlinho Moura que faz, então, cortamos aqui, vamos fazer o seguinte, ó, para não ter perigo de cortar nossos tentos, vamos cortar chanfrado para cima, assim, cortamos, agora vamos cortar essa beiradinha aqui, ó, para não corremos o risco de cortar os nossos tentos, né, cortei, vou dar mais uma ajustadinha nele, ó, o amigo comentou lá que é muito reforçado esse botão para você fazer várias biqueiras, né, então, tá, feitemos uma arredondada nele, aqui está pronto o nosso botão, fica muito bonito, mas, se o amigo quiser encapar, vai ficar mais bonito ainda, feito isso aqui, ó, já desceu desse lado furado, vamos passar ele aqui para mostrar para o amigo, dependendo da biqueira que você for fazer, aí o tamanho você escolhe, e está pronta aqui, ó, olha aí para você ver, você pode fazer, pessoal, até não estou com a argolinha pequena aqui, estou com a grande, se você estiver começando, você pode até improvisar um chaveiro, vou pegar uma argola grande mesmo aqui, colocar aqui, ó, que eu não tenho a pequena aqui, não tinha pensado nessa ideia de fazer um chaveiro com ele, só biqueiro, aí você coloca argola, a gente estava pensando só na biqueira, mas você pode aproveitar também e fazer um chaveiro simples, se você estiver começando, colocou ele aqui, nem tinha pensado nessa hipótese ainda, e vem aqui e faz uma chaveira, ó, olha para você ver que além de dar a biqueira, vai dar também um chaveirinho, né pessoal, então o nosso vídeo de hoje é esse, gostou pessoal, se inscreva no canal, compartilha e deixa o seu like, lembrando aí para os amigos que estamos bem próximos do vídeo número 500 que vai ter brinde, e até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau,